Bom dia galera, vocês devem estar achando um pouquinho estranho que eu tá sozinho aqui começando esse vídeo, mas eu tô vindo pegar o Rodrigo, pela primeira vez eu tô abrindo o vídeo do GSG9, então galera, chegando aqui no condomínio dele, um pouquinho atrasado uns 10 minutos, fomos de costume, mas tô chegando, tá ali ele esperando a gente ali, na portaria Fala amigão, bom dia Não abriu não? Não abriu não, Pedro Por favor Eu aposto que ninguém entendeu nada, quando começou o vídeo eu falava assim, pô cadê o Rodrigo? O Rodrigo morreu, não é possível Pode ir amigão, vou botar o cinto, fica tranquilo Bom dia pra todo mundo, o Otávio já deu bom dia dele, bom dia E você falou pra onde é que a gente vai hoje? Não falei, só falei que tava chegando pra te pegar, que hoje era um dia diferente, porque eu tava abrindo o vídeo Atirou onda, mano Bom, hoje a gente tá indo pra, pra, lá pra freguesia Lá pro Arena Vitória Training Lá no PC Inaugurar o CQB dele Vambora, vamo lá pro ponto de encontro, galera Vambora Valeu, galera É menino ou menino? É menino ou menino? É menino ou menino? Cara, eu te acordei, né? Acordou Você não te acorda Oi, você me acordou Caralho, hein, Rodrigo É menino ou menino? É menino ou menino? É menino ou menino? É menino ou menino? Fala aí, menino E aí, menino? Opa A cara de sono Vem pra caralho, tá bem lindo Me arruma um magazine de M11 aí, por favor Dá um sacudir no idô É? É cara, é cara, é cara A cara dá pra caralho, né? Então, a gente vai passar Olha aí, eu já lhe dou O Grande Efe Do Jogo O Grande Efe 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 Bom, o objetivo do jogo hoje é bem simples São duas equipes de oito pessoas e em cada base, de cada equipe, óbvio, tem uma buzina. E o objetivo de cada time é chegar na base inimiga e tocar essa buzina. Vence a partida quem concluiu o objetivo primeiro. Confere o vídeo aí. É teu, Vinícius. Daí é teu. Saiu. Botei pra dentro. Foi Ricardo, não foi? Peraí, peraí. Peraí que ele tá indo e voltou. Será que eu consigo passar por essa porta aqui ou não, né? Não. Não, não, não. Peraí, peraí. Pega a porta. Pega a porta. Vinícius, dá pra usar a volta? Dá pra eu entrar aqui? Que eu pego eles por trás, cara. Não, 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 não. Bom, nessa hora eu resolvi dar a volta por fora da casa, porque nós estávamos aquados e não tinha como passar pelo outro lado. Então, a única maneira era ir por fora da casa pra tentar, pela base deles, pegar eles por trás. E foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Confere aí. Não, 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 não. Não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?